A Arquidiocese de Campinas se reuniu na Basílica Nossa Senhora do Carmo para mais um dia de grande festa com a ordenação presbiteral do diácono Tiago Luiz Bernardo. A celebração foi presidida por Dom Bruno Gamberini, arcebispo metropolitano de Campinas. É hoje dia 10 de julho, nas vésperas da grande festa do centenário da confraria de Nossa Senhora do Carmo, aqui da Basílica Menor de Nossa Senhora do Carmo em Campinas, nós temos a festa da ordenação de mais um padre, o diácono Tiago, ele fez o curso de teologia aqui em Campinas, ele é originário da Diocese de São Carlos, mas já há quatro anos que está conosco e nós temos alegria de hoje ordená-lo presbítero para a Arquidiocese de Campinas. Esse dia é muito importante para a minha vida porque é o dia em que, de fato, a vocação a qual Deus me chamou se realiza, a vocação ao sacerdócio. Essa certeza desde criança eu sempre tive, aí eu fui aprofundando no tempo de seminário e hoje a minha postura e também o que tenho em mente e em coração é Eis-me aqui, Senhor, aqui eu estou, faça-se em mim o que o Senhor quiser. Tiago, como que se sente esse chamado? Como que você sentiu esse chamado para seguir a vocação presbiteral? Em primeiro lugar, a participação na comunidade é fundamental, porque é lá que a vocação é amadurecida, lá é que nasce a vocação, através do primeiro sacramento, o sacramento do batismo, que nos torna filhos e filhas de Deus. É através desse sacramento que Deus, ele infunde em nosso coração a vocação que ele nos dá e é em comunidade que nós cultivamos essa vocação. Por isso, é muito importante a vivência em comunidade, também a participação na comunidade, abraçar com o coração e com a vida, a vida comunitária. É a partir daí que nós vamos, até mesmo descobrindo a vocação, cultivando a vocação e também fazendo um grande discernimento vocacional. Como que você chegou até a Arquidiocese de Campinas? Até o ano de 2006, eu era seminarista da Diocese de São Carlos, aí por também diversos motivos, eu decidi pedir ao bispo, até então era administrador diocesano, Dom Joviano, que na época a Sé estava vacante, eu pedi a transferência de Diocese. D. Bruno, com muita sabedoria e com abraço sempre fraterno e com os braços abertos, me acolheu na Arquidiocese no dia 1º de junho de 2006 e aqui estou até hoje e estarei disposto, estou disposto a servir o povo de Deus nesta Arquidiocese. Você chegou nesse dia importante para a sua vida, o que você espera, qual é o seu sonho agora para o futuro? O meu sonho é ser cada vez mais humano em relação ao próximo, porque é sendo autenticamente humanos. A imagem de Jesus Cristo, Ele é o nosso grande exemplo e também a Virgem Santíssima, aquela quem doou a sua vida inteira e por pelo mesmo Cristo que hoje, neste dia, todo o povo de Deus aqui está reunido, esta é a certeza que anima a minha esperança. Esperança de ser cada vez mais humano e assim sendo humano, que eu possa um dia ser santo e também levar todos à santidade através do testemunho de vida. Espero ser o ministro da unidade, porque o amor de Cristo aqui nos une e através dele nós somos comunidade, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo. D. Bruno, esse também é um presente de aniversário para o Senhor e desde já a gente já deseja os parabéns, que Deus o abençoe. Próximo dia 16, ordenação episcopal e aniversário natalício do Senhor. E vai ser justamente aqui na Basílica, a Nossa Senhora do Carmo, porque dia 16 de julho é a festa de Nossa Senhora do Carmo e mais uma vez o cônigo Pedro Carlos Cipollini nos recebe com tanto carinho e a comunidade também para o meu aniversário. Aniversário de nascimento, aniversário de bispo. São 14 anos de bispo e 5 anos que estou aqui em Campinas com essa gente maravilhosa, não é? A começar de vocês aqui que estão conosco sempre. E mais um detalhe também, puxando um pouquinho a história, a Basílica Nossa Senhora do Carmo é importantíssima na história de Campinas por ter sido a primeira igreja de Campinas e porque aqui também nós tivemos padres ilustres, né? Dom Nery, Dom Barreto. Sim, e aqui é o nascedor de Campinas, aqui é o berço de Campinas, essa região. Justamente aqui é que foi erguida a primeira irmida, a primeira igreja, um pouquinho aqui na frente, onde hoje está o túmulo do grande compositor, maior compositor brasileiro, que é campineiro Antônio Carlos Gomes. Amém. 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 Amém.